Vila Amélia, hoje é domingo, dia 28 de janeiro, nós estamos aqui, verificamos, eles já varreram esses buracos, todos e essa turma trabalhando que amanhã os homens voltam, nós estamos tampando esses buracos, porque até o final do ano, se Deus quiser, com esse convênio que estamos fazendo, nós vamos recapiar. Um dos grandes problemas de buraco em nossa cidade, em termos da malha asfáltica, é aqui. E se Deus quiser, pouquinho, pouquinho. E é bom lembrar, eu sei que é obrigação minha poder cuidar da cidade, agora eu preciso de dinheiro, é obrigação do cidadão de bem pagar imposto. Lembra que 50% da população, dos contribuintes não pagaram o IPTU. Então vamos acertar, tem um refis agora, a gente fazer uma cidade melhor, você vê que nós não estamos tendo dinheiro, nós estamos aí analisando e hoje eu vim pessoalmente conferir o serviço feito ontem e assim vai ser sempre, para valorizar o dinheiro de você contribuir. Aos garis, mais uma vez, nossos agradecimentos pela grande contribuição que eles estão dando na limpeza da cidade. Avante Colatino!